Ouvir 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 Não tem água Não tem água Não tem água Os caras são miseráveis Estão regulando água Muita calor, estou suando igual louco Não tem lanchonete, não tem água, não tem cerveja Não tem gelo, não tem nada. Não tem água da torneira Não tem nada, só esculacho Nessa porra aqui Quero água, água Não tem porra nenhuma aqui Quero fazer Santos e São Paulo Mas tá bom Vamos ganhar o jogo hoje Você é lanchonete aí? É, é lanchonete deles Dois reais um copo de água Não tem aqui, zero estádio Não tem lanchonete Depois quer fazer Copa no Brasil Aí ó Os gringos vão vir tomar água Dá sim E aí irmão E aí irmão, dá uma água aí Eu tava cuidando dezena aqui É três reais? É três e seis de troca Olha isso aí ó E aí irmão, dá uma água aí Calma ai Calma ai, calma ai Calma ai Calma ai Calma ai Calma ai, calma ai Trocada aqui Tô com a sua, quem te quer Não tem troco, eu sei, não tem troco. Dá um real e duas águas pra mim aí. Duas águas pra mim. Olha aí, racista. Isso aí, ó. Olha o absurdo aí, a gente se matando e vai poder beber uma água e não tem nem comida aqui, hein? E pode falar pra federação, o estatuto do torcedor que não visa melhoria nem pro visitante. Um estágio desse, todo reformado e não tem condições de receber o visitante. Absurdo! Quero água! Água não tem! Ó, a água tá que nem iodo aqui, ó. Não tem a chance nesse estágio. O estado do clube não tem. Vem, eu tô com criança. Vinte minutos pra pegar duas águas. Vinte minutos pra pegar duas águas. Esse país que quer fazer água. É um lixo! Esse país que quer fazer água. Uma hora pras de alguma água. Uma hora pras de alguma água. Uma hora! É um lixo, velho. É um lixo! É uma estrutura! Acabou a água! Acabou a água, Joe! Acabou a água! Quero água! Água, meu Deus! A gente vai em Haiti! Calma, calma, calma! Tá difícil pegar a água aí? Ó, tá demais, meu caralho! Os caratrão querendo... Pode ser dois reais, mas tem que ter água, meu! Um real! Um real! Um real! Um real! E ele aqui deu... Deu 50 a mão, eu pedi 5 a água! Não, relaxa, meu! Tá vendo? Vai aí, mano! Acabou a água! Acabou a água! Vamos aí, tchau! Dá três reais! Um real, senhor! Um real, eu sou três! Três águas, senão eu devolvo dinheiro! Sete em mãos! Quero água! Água, meu Deus! Acabou a água, Joe! Acabou a água, Joe! Vamos pra rua! Pra revolucionar! A solução é unidade! Tchau! Força, força da mudança! Estão no povo! A cidade do Dese! Todo reformado! Não tem condições de receber um... Absurdo! Aí quero fazer Santos e São Paulo aqui! Tchau! 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 Tchau!